Música Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Quinta-feira Eucarística, e que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na Capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra evangelizar é preciso, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado, para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no Terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul de latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende liberdade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos rezar o texto das Santas Chagas, nesta quinta-feira eucarística. Contemplando Jesus, se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se me conhecêsseis, também certamente, conheceríeis meu Pai, desde agora, já o conhecês, pois o tendes visto. Neste primeiro mistério, no Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, rezemos, por todos os professores e professoras, por todas as escolas, e por todos os alunos, para que seja um ambiente de aprendizado, para formar bons cidadãos, e eu creio, bons cristãos. Proteja as escolas, os professores, as professoras, e toda a redondeza das universidades, faculdades, rezemos juntos, nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Na quinta-feira eucarística, rezando o terço das Santas Chagas, eu os convido a contemplar, Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, que eu veja de novo. Jesus disse, pode ir. A sua fé curou você. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Neste segundo mistério, do terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos todos aqueles que estão passando por uma doença física. Repito, vamos juntos pedir por todos aqueles que estão passando por uma doença física. Você está? Alguém de sua família está passando por uma doença física? Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia Pelo mérito de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves No texto das Santas Chagas, desta quinta-feira eucarística No terceiro mistério, vamos contemplar Jesus se apresenta como a videira Eu sou a verdadeira videira Meu pai é o agricultor Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta Os ramos que dão frutos, ele os poda para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei Fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês O ramo que não fica unido a videira não pode dar fruto Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim Eu sou a videira e vocês são os ramos Neste terceiro mistério, eu gostaria de convidar você a pedir oração por alguém Nós vamos rezar por todos os que estão nas estradas Mas você de repente tem uma outra intenção Ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 E fale a sua intenção Nós queremos rezar aqui em tantos outros momentos De adoração, de missa, na sua intenção Ligue agora Convido que rezemos pelos caminhoneiros, taxistas, motoboys Por todos aqueles que dirigem, que estão nas estradas No lazer ou no pão nosso de cada dia Para que livre de toda violência, assaltos, perigos Rezemos nesta intenção Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. E juntos vamos rezar o quarto mistério do terço das santas chagas nesta quinta-feira eucarística. Contemplando o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Mas não o conhecia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, Desça depressa, desça depressa Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, vamos juntos pedir a Deus por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Pedindo que tenham saúde para trabalhar, que tenham condições dignas para exercer o trabalho. Rezemos por todos aqueles que, do amanhecer ao pôr do sol, estão trabalhando, estão fazendo e dignificando a sua vida através do trabalho. Vamos juntos rezar? Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curá-las de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas, na quinta-feira eucarística. E somos chamados a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo que anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho do monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as três e as seis da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Queridos filhos e filhas, nesse quinto mistério, vamos pedir por todos aqueles que estão agora passando por uma crise profunda e à espera de um milagre. Vamos rezar por todos os que estão esperando, confiando no Senhor. Aqueles que estão no seu coração dizendo, a minha hora vai chegar. Por isso, vamos juntos dobrar o joelho com fé. Vamos juntos, confiando no Senhor, rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chaves. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Filhos e filhas, aqui nesta capela de Jesus Eucarístico, no coração de Curitiba, sede da obra evangelizar, é preciso, com você rezando, nesta quinta-feira, o terço das Santas Chaves. Que bom que você está aí. Espero você todos os dias aqui, de domingo a domingo, sempre em oração e prece. Quero mais uma vez pedir, torne-se um associado e se você já é associado, seja fiel. 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60. Você recebeu um testemunho? Conte para todos nós, no mesmo número, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, no dígito 2, porque graça recebida tem que ser graça testemunhada. Permaneçamos na presença de Jesus Eucarístico. Permaneçamos na presença do Senhor das Santas Chagas, das Suas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos acolha e nos abençoe. Amém. 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 Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir, Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos, queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Me chamo Fabiana, estou aqui para dar meu testemunho da minha mãe. Foi em maio, ela e meu pai se contaminaram com o Covid-19. Dia 21 de maio, ela já saiu da cidadezinha do interior, Altamira do Paraná, entubada, e meu pai também para uma outra cidade. Ela conseguiu um leito de UTI, meu pai ficou no aguardo de um leito de UTI. Meu pai aguentou ainda 10 dias, ele veio a falecer no dia 30 de maio, e a gente, os quatro filhos, se agarrou muito. A Nossa Senhora, a Santa Echagas, foi onde eu alcancei a minha graça. E a gente teve ela 28 dias entubada, com 32 dias ela saiu da entubação. E lá dentro da Santa Casa, Deus me mostrou o que eu pedia, que eu pedia um anjo, que os médicos abandonaram ela. No dia 30 de maio, eles falaram que a qualquer momento estaria ligando para que ela não estava aguentando mais. Eu pedia muito para Nossa Senhora e para os anjos que cuidassem dela lá no hospital. E no dia que ela ganhou a alta, veio uma enfermeira e falou para ela que os médicos tinham abandonado ela, mas quando ela chegou no PA, ela viu que ela estava com os batimentos bons e começou a cuidar dela. Peguei nas mãos daquela enfermeira e agradeci a Deus. E falei, você foi o anjo que eu pedi para Deus. Estou aqui hoje para agradecer a Deus, a essa graça, que creio que Jesus da Santa Echaga me deu muita força. Me mostrou através dessa foto. Eu acredito que foi um milagre que ele me confortou e me deu muita força. Então, graça está alcançada, graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar. É preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Muitas vezes em nossas vidas enfrentamos momentos de crise. Mediante a generosidade dos associados, milhares de famílias recebem conforto e esperança com o trabalho da obra evangelizar é preciso. Junto com a obra evangelizar, você ajuda a criar um mundo mais fraterno, como Jesus nos pediu. Graças à sua contribuição, nós conseguimos proteger aqueles que tanto precisam de cuidado em tempos tão difíceis. Você faz sua doação e juntos exercitamos a solidariedade. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das santas chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado Senhor pela graça recebida. Obrigado Senhor por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.